Olá, tudo bem? Eu sou a jardinista Flávia Kremer e nesse episódio vou falar um assunto muito legal que é sobre decoração de jardim. Olha que alegria! Esse tema eu amo de paixão. Ter um jardim traz uma decoração enorme para a sua casa. Na verdade, esse é o título. E realmente traz uma enorme, é assim, traz uma enorme decoração. Porque sua casa, por exemplo, sem jardim, é a mesma coisa que você sem roupa. Olha a comparação que eu fiz aqui. Sério, gente? Não, é que é assim, é uma casa, é tipo, mais apropriado dizer mesmo que é um cartão de visita para a sua casa. Na verdade, tem a tua personalidade na frente da sua casa e é a sua cara. Tipo assim, né? Ah, então, se você está meio deprimido, para baixo, essa frente da casa parece, para mim, que vai aparecer isso também. Um desleixo, assim, atirado, mal cuidado. Essa coisa toda tem um reflexo, né? E se você está nesse momento de depressão e angustiado ou estressado, vai lá e faça seu jardim, crie seu jardim com a maior decoração que você merece. Você vai ver que vai diminuir o seu estresse, vai diminuir a sua ansiedade, vai diminuir a sua depressão e vai encantar a sua vida, encantar a sua casa. Isso é real, sabe, gente? Nossa, é incrível. Porque uma vez, assim, por exemplo, que ter um jardim traz uma decoração enorme para essa casa, realmente é decorativo. O jardim é uma decoração externa. E se teu jardim for interno, ah, é, é um jardim interno. Ou se é um jardim vertical, é um jardim vertical, mas decora, ele decora automaticamente. Então, uma decoração com verde, com vegetal, traz você mais próximo da natureza. E essa troca de energia faz um bem, assim, tamanho, tamanho, assim, é, é, assim, ó, muito, muito prazeroso, gostoso, é, anti-estresse, real, é real. Eu, eu mesma posso te garantir essa experiência. Sério. Se eu tô estressada, vou lá, faço, refaço minhas plantinhas, limpo, arrumo, sempre gosto de falar isso aqui no meu vídeo, e porque é real, é, 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 assim, ó, é pão com manteiga, não te diz isso mais ou menos, assim, é pão com manteiga, é uma delícia, não é uma delícia? É, né? Pois então, é, é como tirar, assim, uma dor de cabeça que não passa, por exemplo. Tu vai lá e passa tudo, passa sintoma de estresse, de cansaço, ah, cansaço, então. Então, é, assim, ó, bem certinho, você sai do ar e navega nas plantas, na vegetação e toma uma lavagem de melhorias, né? A natureza pertinho da gente traz esse benefício, tanto que traz esse benefício que eu tenho aqui uma reportagem pra ler aqui pra você, pra você entender com maior clareza que estudos são feitos e realizados, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Austrália, eles fazem diversas pesquisas e constatam que a melhoria do estado mental, cerebral, vascular, né, de respiratório, é, assim, é notório, é, assim, é tão, é tão forte isso hoje em dia, é tão claro que os hospitais fazem paisagismo, os condomínios, é, é um paisagismo chocante, que é pra encantar a venda, é pra encantar o local onde você vai morar, não é mesmo? Então, hoje é, assim, ó, em primeiro plano de um projeto de construção, vem o paisagismo, pra encantar já a obra realizada, certo? Olha só, eu vou até mostrar algumas fotos de antes, tem muitos jardins, gente, eu fiz diversos jardins, eu mesma, dos meus clientes, e outros realizaram por si só, certo? Porque eu lá ensinei como que era, será pra sol, pra sombra, quantidade de plantas, as medidas, outras, bota aqui, bota ali, a decoração, decorar um jardim, requer uma disciplina de altura, né, é, plantas, é, com cor, forma, textura, tudo pra dar um encantamento no lugar, né, então eu vou, é, te mostrar, é, como isso traz um novo olhar, né, eu vou te mostrar aqui um jardim, um antes e um depois, por exemplo, esse aqui, esse aqui é o antes, né, um jardim, que eu fiz aproximadamente um ano e meio, mais ou menos, e ele era com essa carinha, assim, né, recém-feita a obra, foi modificada a casa, e aí eles me chamaram, Flávia, vem, que eu quero agora a tua parte, essa pessoa não quer fazer, não tem tempo, né, que é que eu faça, tudo bem, vou lá e faço, então tem essa foto do antes, e agora você vai ver depois, que tal, o que você prefere, o antes ou depois? Responde aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar saber, porque é bem importante pra mim, se você gosta realmente de jardim, de plantas, está caminhando, por exemplo, pega essa foto do antes, primeiro, vai lá na entrada, entrar na casa dessa pessoa, vamos supor que ela seja tua, ou da tua tia, do teu irmão, sei lá, tu vai entrar uma hora por esse corredor, te imagina, entrando nesse corredor, ela se implanta, qual é a sensação que tu tens? Hum, não acabaram a obra ainda? Eu me sentiria assim, e você? Diz aqui embaixo pra mim, eu vou adorar saber. Agora, passa a foto do depois, e me diz qual é a sensação que você vai ter ao entrar naquela porta ali no fundo. Eu vou achar o máximo. Essa vegetação unificada é uma decoração. Embaixo, pedriscos, é uma decoração. Depois, temos o separador de grama, que separa as pedrinhas da grama e vem a grama. Não tem só cimento. Não tem, né, divide o muro do vizinho. Ele não queria ser alto, nada alto, nem o muro, nem a planta, porque ele se dá bem com o vizinho. Então, ele queria essa divisão meio notória, por exemplo. Ele queria vegetação, mas também queria, oi, vizinho, tudo bem? Boa tarde, bom dia, se dão bem? Entendeu? Era isso que ele queria, e é isso que eu fiz pra ele, né? Essa decoração faz sentido pra você? É assim que você gostaria de caminhar até chegada da porta? Eu adoraria essa com verde, porque me deixa mais encantada do que aquela anterior, sem nada. Parece que falta, parece que tem um vazio, não é mesmo? Decorar uma entrada faz toda a diferença. Falando nisso, olha essa entrada, gente! Não, para e pensa, olha que baita porta linda. Eu entrei lá e disse assim, nossa, que linda essa porta! Ai, mas nós precisamos colocar uns vazões aqui, né? Aí ela, ai, tu acha mesmo? Ela tava meio que preocupada se ia roubar a cena da porta. Ai, porque a porta realmente foi escolhida a dedo, é bem larga, é bem tudo, também faz parte da decoração da casa, né? E aquele piso, meia lua, com a estrela, foi tudo muito bem pensado. E aí eu digo, nossa, mas aqui tá precisando dois vazões enormes pra compensar também a altura dessa porta maravilhosa e duas plantas. Ai, ela disse, então eu quero ver, vamos ver pra ver se eu aprovo, vamos ver, traz aí que eu quero ver. Levei sem compromisso, porque eu pensei, vai que ela não gosta, né? E até me enganei, ela gosta por demais de vasos, muitos vasos, mas na porta ela não queria, achou que não ia ficar bem, tava até meio preocupada e triste até, achando que ia enfiar a porta dela. Gente, olha pra isso, ficou lindo, espetacular, não tem gente que não disser, ah, eu quero vaso igual o da fulana, né? Não posso dizer o nome dela aqui. Mas enfim, olha, ela adorou, ficou felizona da vida e eu mais ainda, né? Olha pra te ver como um vaso decora a entrada de uma casa, faz uma chegada presencial, que tem um bom vaso, uma boa planta, a natureza fazendo presença com dois vazões, que dá uma sensação de complementar, né? Complementou a entrada da minha cliente. Agora aqui nós temos um antes e um depois. Olha só como é que era o vasinho. Ela mesma veio escolher, né? Ela mesma veio no antes, né? Olha só, essa foto tem um antes e um depois junto, tá? E aí ela veio, Flávio, eu quero uma planta assim, assado, eu quero também um vaso, eu quero... Eu já tenho lá uma planta, eu preciso de um outro vaso. E foi assim, fazendo do jeito dela e ficou desse jeito. Do lado do antes, que é o vaso bolinha e o outro vaso é um de ratã sintético. Comprou tudo aqui, certo? Na minha loja. Porque a planta ela tinha e a outra ela me pediu uma dica. E eu dei, mas não sabia que era assim pra fazer uma presença de entrada da porta principal. E lá foi feito, tá? Passou um ano e tal, e ela, ai Flávia, pois é, botei umas pedrinhas e tal, que eu nem vi que ela tinha vindo buscar umas pedrinhas. Mas não ficou lá muito bonito. Será que tu podia dar uma repaginada? Que ela não tinha muito jeito pra decorar, né? Aí eu fui lá, o que que eu fiz? Botei três vasos. Três vasos com uma planta bem mais alta e duas iguais no ladinho. E ainda botei embaixo, graminha preta anã. A decoração não ficou mais bacana? Diz pra mim aqui, por favor, me ajude se eu estiver errada. Tem gosto e gosto, né? Mas não é que seja feio aquele vaso redondinho, bolinha. Eu também gosto. O outro também é um vaso ratã. Também é muito bonitinho, entendeu? Só que tá meio esquisito, assim, pra uma entrada da porta, com umas pedrinhas, assim, meio rala, né? E um vaso diferente do outro. Não tá feio? Tá, 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 tá feio pro meu olhar. Os vasos não são feios? Não, não são feios. Mas não tava bonito, né? Então, pra te ver com uma decoração, uma leitura. Eu falo aqui de leitura porque é isso que eu enxergo. Um cantinho tem um número ali em cima. Não sei se dá pra ver. Mas lá da rua a pessoa vê o número. Então, é uma porta principal. É um cantinho. Ele tem que ser acolhedor. E bonito. Então, porque é um cartão de visita, não é mesmo? E o resto é muito piso. Que o resto é muito pequenininho. Então, eu pensei, esse cantinho merece um jardim, né? Então, foi isso que eu realizei nesse outro cantinho, tá? Aqui também eu tenho uma foto do antes e depois. Era um canteiro, tava assim, por exemplo, a pessoa recém tinha alugado, né? Ele disse, ah, eu quero fazer aqui. Eu vou morar e trabalhar junto, né? Hoje tá muito em moda, home office, né? E alugou há pouco tempo. E aí, por exemplo, me dá uma criatividade aqui, por favor. Porque o meu cartão de visita, esse já tinha uma noção clara, né? Que era o cartão de visita pra casa e residência, né? E trabalho. Então, ali esporadicamente ele ia receber pessoas pra entrar não só como amigos na sua casa, mas também como trabalho. Então, ele achou que realmente aquilo era muito importante. E tinha esse espacinho pequeno, olha. É um canteiro, gente, muito pequeno. Só que a pessoa, ao entrar na casa, que também é o home office, ele tinha que cruzar, assim, uma escada, assim, assim, por esse micro canteiro. O que eu inventei? Eu pensei, pedras são muito decorativas. E aí, ele não tem trabalho pra realizar esse canteiro. A manutenção também, né? Então, decorar com pedras, bromélias, falsaíris, que é neumaricas. E também no canto, bem no canto, o ficus lirata, são plantas rústicas, porque a pessoa mora e trabalha junto. É pequenininho? Muito pequenininho. Mas era um cartãozinho de visita e que ele não tem, então, pra cuidar. Ai, trabalho demais. Eu não consigo cuidar do jardim. Eu quero que tu crie uma coisa, um canteiro bonito, encantador, mas que não possa me trazer trabalho. Então, eu fiz isso. Tapei esse canteirinho com pedras, né? Sendo essas plantinhas utilizadas. Depois de plantá-las, né? Fechei com pedras, porque é uma delícia decoração com jardim com pedras. Plantas e pedras, é tudo de bom. É uma decoração limpa e muito bonita. É algo assim que te reflete, assim, te remete, na verdade, né? A natureza fica muito mais próxima. É pedras, né? Meio do mato, plantas, né? Traz uma sensação de bem-estar. E era isso que ele disse que queria que eu passasse pro cliente que entrasse por ali. Certo? Então, ele ficando muito contente, eu também fiquei. Eu fico muito feliz e contente ao realizar e criar o jardim. Por isso que eu falo tanto aqui, como é realizador e gratificante realizar um bom jardim. Com as suas próprias mãos. Se você não pode, por algum motivo de dor nas costas, ou tem dor em algum lugar que não possa exercer essa função do plantar, mas tu ter a noção clara de como você vai orientar a pessoa que fizer o jardim pra você é outra coisa. Que eu já tive experiência própria com pessoas, com jardineiros, que se diz jardineiros, mas não são, gente. São cortadores de grama. Na hora H de fazer isso ou aquilo, plantar uma planta com harmonia, com alegria, muitos deles não sabem. Eles se perdem, eles dizem que sabem. Mas, se você quer criar um jardim e não pode, e você vai saber, você vai aprender comigo aqui, com algumas dicas que eu te passo dia a dia aqui no meu canal do YouTube, como você pode ensinar a pessoa a plantar melhor. Com várias dicas que eu te dou aqui. Certo? Vamos lá para a próxima foto. Esse outro jardim era na calçada. O pátio dela todinho é acimentado, porque tem cachorro. A gente já botou grama. Ela não se chega, não consigo mais. Eles fazem todas as necessidades na grama. Ou corre para lá e para cá. Não quero mais. Não quero me estressar com os cachorros. Então, ela acimentou tudo e fizemos na calçada. Na calçada ficou assim. Só a grama. Nós colocamos só a grama no primeiro passo. Daqui a pouco, ela disse, Flávia, eu acho que está bom, mas se tu achar que aqui cabem algumas plantas que não vão me roubar, eu vou querer que tu faça uma ideia. O que eu fiz? Coloquei. Ah, então fiz, né? Que a coisa mais legal que eu acho é que se tu não tem, se você tem qualquer cantinho, gente, qualquer cantinho, com verde, a casa cria um novo valor. Ela fica com uma sensação mais harmoniosa e completa um ciclo, né? A morada em si. E pode ser simples a morada. Não precisa ser elegante, caráres, mas não, gente. Tem casas muito simples com um bom jardim e faz toda a diferença, certo? Que traz um prazer, uma alegria, chegar a ficar mais feliz ao ver um jardim encantador, certo? Bom, aí coloquei ravenalas e também ali a flor, eu mostro também, por exemplo, as ravenalas são folha, lembra a folha de bananeira, mas ela tem um crescimento assim, decorativo, por demais. Ela decora já, então, entre as grades, eu alinhei ela porque eu sei que no crescimento da vida dela, mais adulta, ela vai fazer isso aqui, gente. Ela faz isso aqui, é a planta do viajante. Então, entre cada avão de grade, ela vai fazer essa formosura. E entre cada ravenala, elegi a falsa íris, que também se dá na meia-sombra, onde a situação ali é, tá? Então, tem um momento ali que tem muito sol, tem outros momentos de sombra, então vai dar tudo certo. E ali, mostra um close da florzinha, que lembra uma orquídea maravilhosa, falsa íris. Depois desse jardim, eu não consegui fotos do antes, muito antes, muito antes, mas tem ali, sem grama, por exemplo, é um jardim muito decorado que eu fiz. Gente, a pessoa disse assim, Flávia, eu quero um jardim extremamente decorado. Você deixa comigo. Decoração e jardim é comigo, gente, eu adoro isso. E eu tenho certeza, se você pegar esse gosto, você vai ser outra pessoa. Outra pessoa. Então, aqui nessa foto, eu mostro já as florzinhas plantadas nessas floreiras ovais e sem grama. E já na outra, eu mostro um ângulo maior, onde eu coloquei todo esse encantamento, que para mim foi muito legal eu poder, digamos, me divertir nas ondas, nas vegetações, que aqui a minha cliente adorou também, pelo fato que não fica duro, né? Tem movimento, ele tem bolinhas, né? Isso dá um charme. Depois tem linhas sinuosas, né? Eu estou vendo aqui no meu celular, né? A fotinho, mas você vai ver aqui, ó. Tá? É por isso. Então, e tem assim um momento que lá no cantinho ela botou um banco para poder deslumbrar o jardim, né? Esse jardim, então, ficou encantador, muito decorado, com florzinhas, com grama, com linhas, com formas, né? Então, eu fiquei feliz e a minha cliente mais ainda, certo? Já esse outro aqui é na frente da minha loja, né? Que eu mesma criei. Porque eu pensei, eu posso construir um pergolado aqui na frente, ou colocar vírus, aumentar a loja, mas eu pensei, tem uma floricultura, eu crio jardins, como não demonstrar um jardim? Mas ele era assim antes, mais básico, com graminha. Depois ele foi se transformando assim, ok? Por motivos de sombra. Com o período do ano, por exemplo, na primavera, verão, tem muito sol aqui na frente. A grama ficava bonita. Aí daqui meio ano, troca tudo. No outono, no inverno, o sol vira muito, pega a árvore do vizinho, pega a árvore da outra, depois pega a casa do vizinho, depois pega a própria casa da floricultura. Então, esse excesso de sombra tão grande, que eu fiz esses detalhes, que você pode ver agora aí, ou depois, entendeu? O antes era bem simples, e o depois é um pouco mais decorado, que eu assim posso mostrar ainda a grama, onde pega sol e onde não pega sol. Eu coloquei grama preta anã, que é uma grama resistente à sombra, e fiz uma espécie, um caminho que realmente a gente vai lá para o cantinho, levar alguns produtos que a gente descarta de jardins, tá? Bom, agora que eu mostrei para você aqui o antes e depois de algumas fotos, de alguns trabalhos, né? Eu quero, por exemplo, citar uns benefícios para decoração, né? E saúde! De ver como eu falei bastante decorar, que é lindo, que é agradável e que também faz um bem enorme, se está estressado, depois você se desestressa ao fazer o jardim. Casos incríveis eu escuto. E também relatos reais de clientes meus que realmente fizeram jardim através de dicas minhas e estão muito felizes e combatendo a depressão. É uma coisa assim que me gratifica, assim, gente, muito. É incrível. Mas antes de contar essa história de conhecidos que acabaram com a depressão, fazendo jardim, né? Eu vou ler aqui um artigo científico para você, né? Os jardins verticais, por exemplo, deixaram de ser uma tendência para se tornar uma realidade dentro dos ambientes e já se tornaram presente nos mais conceituados projetos, projetos de arquitetura e decoração da Europa e dos Estados Unidos nos últimos anos e também traz vários benefícios práticos, além, é claro, de sua inquestionável beleza. Ah, com certeza, né? Uma pesquisa da Universidade de Chiba, no Japão, dividiu 168 voluntários em dois grupos, metade passeando em uma floresta e os demais em centros urbanos. Resultado? Os que tiveram contato com a natureza mostraram diminuição de 16% no cortisol. Sabe o que é isso? O cortisol é um hormônio relacionado ao estresse. Olha só que bacana. 4% na frequência cardíaca. Acabei de falar sobre esse assunto, né? E 2% na pressão arterial. Olha que bacana. Já um estudo produzido na Universidade Deakin, na Austrália, revela que a natureza proporciona momentos de relaxamento e liberdade. Ai, que tudo. Gente, isso é muito real mesmo. E possui impacto positivo no estado mental dos indivíduos, uma vez que reduz sintomas de ansiedade e depressão. Sempre eu falo isso e eu assino embaixo porque eu mesma ansiedade, eu tinha muita ansiedade. Acabei com a minha ansiedade, botando minha mão na massa. Agora, enquanto isso, na Holanda, pesquisadores do Centro Médico Universitário de Amsterdam perceberam que pessoas que vivem próximo à natureza diminuem em 21% as chances de desenvolverem a depressão. Além disso, vale destacar também outros benefícios como redução de ansiedade, melhora na qualidade do sono. Olha só, melhora na qualidade do sono. Na imunidade, olha aí o coronavírus quer combater a imunidade, quer ficar mais imune, vai ficar próximo das plantas e flores. E nos problemas cardíacos e pulmonares. Está vendo essas pesquisas aqui? Que é de um lugar e de outro e as coisas são meio parecidas, né? Comprovadamente científica de que realmente combate o estresse, combate a depressão, ansiedade. É fato, não aconteceu só comigo, né? Não aconteceu só com a minha cliente ou com minhas inscritas no meu canal que comentam para mim. Vão lá no Instagram e comentam. Flávia, tu não sabe como tem me ajudado na minha depressão, mexer nas plantas e flores. Isso é muito valioso, gente. É bem real e ainda mais é tendo essas pesquisas cientificamente provadas. Ah, é tudo de bom, né? É tudo de bom. Agora, eu vou te contar uma história breve aqui, né? Sobre clientes assim que decoraram com a natureza, por exemplo. Na verdade, eu vou contar a minha própria história, né? A minha história, por exemplo, eu antes não entendia muito bem para isso. Que era legal decorar um jardim com plantas e flores que ia me trazer benefícios. Eu era bem estressadinha, eu era bem assim agitadinha. Eu gostava de dizer que tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser do meu jeito, sabe? Se não fosse do meu jeito, eu ficava bem doida. Se me falasse qualquer coisa, ah, porque hoje tu está com a cara amassada, por exemplo. E eu já ficava bem, assim, ou chorosa, ou triste, deprimida. Aí, eu não sabia dessa, assim, dessa pesquisa cientificamente. Mas eu ia por um instinto tão forte, mexer nas minhas plantas e flores e me sentia muito bem. E me sentia muito melhor. Eu não me sentia mais aquela pessoa estressada. Então, no decorrer dos anos, eu tirei essa conclusão minha. E depois de ler e reler pesquisas e dados científicos, eu constatei, puxa vida, realmente. Eu era uma Flávia antes de fazer meus jardins. E eu sou outra Flávia agora realizando jardins, decorando jardins. Mas decorar, gente, às vezes precisa de dois, três vasinhos, tu já faz uma decoração. Brinca com a altura, brinca... Eu, então, posso te garantir que eu mesma, né, tive essa experiência. Mas eu, sabe, de mudar realmente a minha vida, assim, é algo que foi surpreendente, assim. No longo dos anos, eu tenho 20 anos da floricultura e já gostava de planta, mas não tinha essa certeza desta transformação que as plantas e decorarem e saber harmonizar me traria essa atenção e essa atenção voltada para elas me trazia tanto benefício. Eu não sabia. E aí eu fui repaginando isso com leituras, né, e o meu cérebro começou a entender essa dinâmica e essa melhora em mim mesma, né? É algo, assim, bem legal mesmo, tá? E eu era, assim, um pouco que nem você, né? Você que tá aí. No começo eu não tinha o costume de decorar, assim. Não tinha. Eu tinha... Eu gostava de mexer em plantas e flores, mas não tinha o hábito da decoração. Eu fui decorando aos poucos, me encantando com aquilo que eu mesma ia criando e aquilo me trazia um benefício, uma alegria, uma satisfação. E aí eu... Opa! Aí tem coisa boa! É! E aí foi que... Me transformando nessa pessoa que eu sou hoje. Eu me sinto muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais tranquila. Me ocupo muito com essa dinâmica de decorar, né, o jardim, as plantas. E isso me deixa mais tranquila. Ainda mais lendo a pesquisa cientificamente provada, eu constato que realmente isso é real. Muda a qualidade de vida da gente. A gente se transforma. É bem legal. E tem gente que cura doenças. Né? Como a depressão é uma doença. Cura a depressão. E... E não só a saúde mental, física, né, como também qualidade de vida. Qualidade de vida, que é viver com as plantas e flores. É... É uma qualidade de vida. Tanto é que os condomínios chique fazem um paisagismo espetacular de babá. De babá. É, assim, uma coisa muito clara que chama atenção, rouba a atenção de qualquer ser humano, né? As vendas alavancaram depois que os condomínios brincaram na decoração dos condomínios. Tá? É bem assim. E eu quero aqui te ensinar alguns truquezinhos bem básicos para você decorar um jardim, por exemplo. Ao plantar uma bromélia, se você ama bromélia, que nem eu, adoro bromélia, amo bromélia. E aí, se você vai plantar uma bromélia, plante uma bromélia, mas não deixe ela sozinha. Coloque pedras no entorno de suas bromélias. E eu gosto de um trio, sempre um trio. Faça um triângulo, sabe? Bota a bromélia assim. Sempre bota uma pedra na frente e duas do lado. Eu não boto as pedras assim, contornando, porque fica meio duro, meio fechado. Não, eu elejo umas pedras maiores, robustas, que parecem assim, que brotou dali, sabe? Bem natural, sabe? Então, eu elejo três. Eu adoro três, um trio, né? Então, sempre acompanhe o plantio de uma bromélia colocando umas pedras. Outra coisa legal que eu gosto muito, um truquezinho de decoração, é o acabamento. Quando você planta uma planta no vaso, num cachepô, coloque casquinhas, que nem esta aqui, ó. Casquinha, ela dá uma decorada. Ela já fica mais atraente. Parece que está limpinho, por exemplo. Se você vai botar essa orquídea aqui dentro de casa, dentro do escritório, né? Ela vai com essa aparência de mais arrumadinha, mais decorada, né? Outro truque legal, assim, que eu gosto muito de utilizar, né? Sempre quando você vai pensar em decorar o seu jardim, decore com pedras naturais. Por que que eu gosto de dizer isso? Porque, muitas vezes, e inclusive eu tenho aqui pra vender na loja, pedras brancas. Arredondadas e polidas, né? Branquinhas. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam, ah, eu quero um jardim com pedrinhas brancas. Ai, que bonito, tu vê na foto, bem legal. Mas elas são muito trabalhosas, elas dão, assim, manutenção. Além de mais caras, tá? Eu não gosto e, pelo trabalho, vou te dizer agora que é um truquezinho, né? Utilize pedras que remetem mais à natureza. Pegue as pedras mais voltadas pra natureza, que são as cores de pedra de rio. Elas são, assim, pedra de rio, né? Eu tenho aqui no chão. Posso até pegar aqui, peraí. Olha só que legal. Ó, essas aqui, ó. Bem naturais, né? Olha que linda. Eu adoro. Então, quando pega água, uma chuva ou quando irriga, ela fica mais bonita ainda. Aqui não pega chuva, então ela tá muito mais natural do que ela pode ser, tá? Elas são lindas, maravilhosas. Então, se você cobre, que nem uma daquelas fotos que eu te mostrei. Bota uma bromélia, os três pedrões bonitos que nem um trio, né? Um triângulo, assim. Uma de cada lado, uma na frente. E cobre o restante de pedras. Claro, não vai botar o jardim inteiro. Só se tu quiser, um jardim de pedras mais rústico, né? Mas faz um detalhe. Faz um encantamento. Uma decoração extra. Porque a branca... Então, voltamos na pedra branca. Ah, muito bonito, Flávia. A pedra branca é bonito. Mas eleja as pedras brancas pra colocarem vasos, né? Se tu tem outros vasos que não vão, assim, ficar pesado pra te mexer. Esse, que vai pra dentro de casa, tu quer leveza. Ah, eu quero botar ele ali. Ah, eu quero botar ele aqui. Quer pegar ele. Então, casquinhas é leve. Se você botar pedrinhas brancas, é um pouco mais pesado. Então, dificulta o manuseio. Então, se tu queres pedras brancas, coloque nos vasos de rua, onde você vai colocar ele lá e vai manter. Ou no jardim de inverno. Vai manter ele ali. E aí, se ela esverdear, que era o caso que eu queria falar, né? Não escolha as pedras brancas para jardim, no chão. Vai pegar chuva, vai pegar sol. Daqui a pouco pega dias e dias sem sol. Ela começa com o tempo ficar esverdeada. Ela fica com aquele limo, assim, verde mesmo, gente. Fica com limo. Então, fica muito feio. Ao invés de decorar, ele vai ficar feio. Eu tenho aqui prova real na loja e mostro para os meus clientes do jeito que fica. Porque realmente é fato, né? Elas são mais porosas. Então, essa facilidade de ficar esverdeada é muito grande. Enquanto que a natural não fica, esta fica. E aí, eu já recomendei que eu fiz, né? Eu coloquei, retirei todas as pedras brancas, botei de molho na clorofina pura. Dá uma trabalheira incrível. Então, ao invés de ser, por exemplo, prazeroso, legal, a manutenção do teu jardim, fica meio trabalhoso demais. Também não vamos exagerar, né? Só se tu gosta. Não, nós temos que ser práticos antes disso. A gente está sempre ocupado, né? Então, eu fiz essa demonstração. Deu certo, entre aspas, pra um tipo de pedra mais arenoso. Arenito, por exemplo, que tem umas amarelas vermelhadas e tal. Até tu consegue resultado melhor. Mas a branca acaba ficando um pouco ainda a desejar a limpeza nesse processo de clorofina. Então, utilize mais pra vaso, decorar vaso, que não vai arregar muito. Mais um vaso aqui, um vaso ali. Mas não enche o teu jardim de pedra branca, porque realmente vai te dar dor de cabeça. É, vai. E falando nisso, os erros mais comuns que ocorrem é esse, né? As pessoas amam de paixão as pedrinhas brancas e querem cobrir canteirinhos com ela e não sabe dessa dor de cabeça que realmente ela vai ter colocando essas pedrinhas pra decorar, porque acha bonito. Nas fotos, tudo é lindo, gente. Até bambu maçou, vai pra dentro da sala. Mas não pode, né? É uma coisa que tem que ter uma clareza. Falando em erros, né? Existem outros tipos de erros, não só da pedrinha branca, mas também tem, por exemplo, quando as pessoas não sabem fazer direito o jardim, né? E querem decorar, por exemplo, ah, eu tenho um jardim de cimento e eu quero decorar, então já a única opção que tem é de vasos. Chega lá, menina, e vai comprando vaso, vai comprando vaso, vai comprando vaso, vai comprando vaso, daqui a pouco tá uma poluição de vaso, tamanho e forma, sabe? Porque ela gosta dessa planta, ela gosta daquela... Não, calma! Esses são os erros comuns das pessoas que querem fazer por si só sem ter uma clareza, sem se aprofundar no que é belo, no que decora melhor. Tem que ter uma harmonia, tem que ter uma boa escolha das plantas, dos vasos, que combine com você, com a casa, que faça uma leitura do todo. Certo? Certo? Então, pra você não errar, não sofrer dores de cabeça, que nem as pedrinhas brancas, vai atrás das minhas dicas que eu te ajudo. Certo? Bom, é, eu vi isso acontecer, vou te contar, eu vi isso acontecer no jardim da minha cliente, né? Ela queria fazer esse negócio aí dos vasos, tô falando, me lembrei dela agora. Temos que falar dela, porque ela gosta tanto de jardim, de flores, de plantas, mas ela tem cachorro e ela ama aquele cachorro. E ela não podia ter as plantas no chão, né? Aí ela tinha que ter vasos, nossa, ela botou tanto vaso, gente. Quando tu vê, assim, uma montoeira de vasos, tinha floreira, tinha vaso de um tamanho, tinha vaso de outro tamanho, e no fim nem adiantou. O cachorro cresceu, o cachorro pulou por cima dos vasos, nossa, foi uma doideira. Então, deu uma dor de cabeça, assim, ela disse, ai, Flávio, te entrego pra ti, porque realmente... E nesse momento, eu comecei a pescar uma pessoa e outra com problemas, com erros, com problemas que... Que, olha só, deu um maior problema, ela gastou dinheiro, ela gastou planta, ela gastou vaso. E olha que dor de cabeça, gente, pra tanto desperdício e não ter nenhuma harmonia, ainda por cima, o cachorro mesmo assim estragou tudo. Ela não se deu por conta que o cachorro ia crescer, não se deu por conta que ele ia pular pra cima do vaso, né? Então, pra isso, tem que ter clareza, né? Porque, aí, tu popa um pouco o teu sacrifício, eu te ensino esse passo a passo e você vai ter menos dores de cabeça, menos fracassos. Assim, você vai ser mais realizada e feliz, né? Decorando com mais clareza, com mais certeza. Isso que é bacana, isso que é bom, tá? E isso que eu quero dizer como é importante, né? Você saber montar um jardim, pra ter essa realização, pra ter essa felicidade. Um final feliz, né? É tudo que a gente quer e merece, certo? Bem, quero me despedir de vocês aqui. Mas antes, quero agradecer do fundo do meu coração de ter assistido esse vídeo até aqui, o final. E, também quero te dizer o seguinte, se você ficou com alguma dúvida sobre plantas ou jardins, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ler, te responder e, quem sabe, posso até produzir um vídeo baseado na sua dúvida, certo? Bem, agora eu quero também falar uma coisa muito legal, que o próximo tema do meu próximo vídeo será jardins... Não, jardim! Jardim dá muito trabalho pra criar e cuidar? Você quer saber? Me acompanhe no próximo vídeo. Obrigada! Tchau, tchau! 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 Tchau!